Salve galera, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui onde exatamente a gente parou, né? Detroit Become Human Vamos lá continuar Desculpa se a minha voz estiver estranha, que eu tô meio... É porque eu tô rouco, porque eu peguei uma gripe Mas vamos lá Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like aí Compartilhar com seus amigos e se inscrever se você não for inscrito 5 de novembro de 2038 Não pode entrar Androids, ó O que a gente vai fazer? Vamos entrar, pô Encontro o Tenente Anderson Tá bom, tô achando ele Encontro o Tenente Anderson, analisa os rostos Não corresponde Jimmy Patterson Não corresponde Christopher Gray Correspondente Tenente Hank Anderson Então vamos falar com ele Tenente Anderson Meu nome é Connor Eu sou o androide da Cyber Life Procurei por você na delegacia, mas ninguém sabia onde foi Disseram que poderia estar bebendo por perto Tive a sorte de encontrá-lo no quinto bar O que que você quer? Designaram-lhe um caso, hoje à tarde Um homicídio Envolvendo a Cyber Life e androids De acordo com o procedimento, a companhia alocou um modelo especial para auxiliar os investigadores Eu não preciso de ajuda Especialmente de um babaca plastificado como você Então seja um bom robozinho e vê se dá o fora daqui Ameaçar argumentar compreensível Perce de compreensível Eu entendo que existam pessoas que não ficam à vontade Na presença de androids Estou bem confortável Agora sai fora antes que eu te esmaque igual uma lata Eu não posso, cara Perce de insistir Lamento, Tenente, mas preciso insistir As instruções estimulam que tenho que acompanhá-lo Sabe onde vai enfiar as suas instruções? Boa, rapá Não Onde? Não importa Ih Viraram a bebida dele Compraram outra bebida para ele Sempre agrade um bêbado com uma bebida Olha lá E aí Vamos embora Você disse homicídio? Valeu Espera aqui Não vou demorar Como quiser, Tenente Porra, acho bom mesmo Siga o Tenente Anderson Vamos sair, pô Vamos sair Eu disse que ia ficar Mas eu saí, Canete, saber Não vou confirmar nada Sabe em que a puta senhor Quem me pegou da manhã? Se ninguém fala nada Os androides são proibidos a partir desse ponto Tá comigo Qual parte de fica é no carro que você não entendeu? Sua ordem contradizia minhas instruções, Tenente Você não fala, você não toca em nada E você não fica no caminho, sacou? Tudo bem Boa noite, Hank A gente estava achando que você não ia aparecer Esse era o plano até esse infeliz me encontrar Então Você roubou um androide, né? Ah, engraçadinho Conta logo o que ouve O proprietário ligou às oito O locatário não pagava o anuguel a meses Então ele resolveu visitar e ver o que estava acontecendo Foi quando descobriu o correo? Sobe aí, mano Eu não quero subir Ah, eu quero subir por aí Nossa E eu estou sentindo? A vítima se chama Carlos Ortiz Ele já foi autuado por roubo e agressão grave Segundo os vizinhos ele era bem solitário Ele ficava tracaviado em casa quase nunca O avião ele Uau, no estado dele Não valia a pena chamar todos logo... Ah, o que é? Eu escuto o braço O domingo da noite Podia esperar amanhecer Eu diria que está morto há umas três semanas Vamos saber mais quando o legista chegar Tem uma faca de cozinha logo ali Talvez seja a arma do crime Há sinal de invasão? Não O proprietário disse que a porta da frente estava trancada por dentro E as janelas fechadas O assassino deve ter saído por trás O que sabemos sobre o androide? Não muito O que é isso, velho? Que nur O cara de DNA, Carlos Ortiz Mas eles confirmaram que ele tinha uma Já não estava mais aqui 100 digitais, participação de androide Eu preciso pegar um ar Pode ficar à vontade Qualquer coisa estou lá fora Carlos Ortiz, data de amostragem, 19 dias Isso aí é droga, rublid A vítima usava drogas Vamos ver o que tem aqui Sai da frente, cara Quero examinar aqui Eden Club Sangue azul seco Ah, então é Então era androide Androide tem sangue azul Eu acho que sim Nós estamos coletando algumas amostras Assimilharam o branco de dados Carlos Ortiz Sinais de conflito Impacto violento Nossa Assimilharam o branco de dados Carlos Ortiz Ah, ele segurou esse pedaço de pau Divergente pegou uma faca Mas ele agrediu o divergente primeiro Não agrediu O Brit Nosso amigo Carlos gostava de festa Cris, eu quero Uma análise de narcóticos Sexo androide oficialmente melhor Meu Deus Quem quiser ler aí, galera Não, não Não quero anterior não Vai, página 1 Página 2 Próximo O que é que tem no próximo mesmo? Matado androide espionando Será que ele achou que a androide dele estava espionando ele? A porta estava fechada por dentro O assassino saiu por aqui Não tem nenhuma pegada Além da do policial Collins Tamanho 40 Já aconteceu há semanas Os rastros já sumiram Não Esse tipo de solo teria retido rastros Ninguém vem aqui há muito tempo O divergente não fugiu por aqui Ele pode ter fugido, sei lá Por baixo Ou por cima Da casa Pelo porão Sei lá Não sei se tem porão É Isso mesmo Parece que a gente já pegou Olha lá Zangue azul seco também Isso aqui a gente já viu Tem que analisar o corpo do cara Aí é malade Eu estou vivo Beleza As comuns Foi em Cybersense O brite Ele fumava Acetona Lítio Tílio Tolinua E ácido colírio Falecido Carlos Ortiz Autônomo 68 130 quilos Morreu lá Pelas 11 e meia Da noite Hemorragia interna 28 facadas Falecido Há mais de 19 dias Aqui as impressões digitais E olha lá A Fetima foi esfaqueada Vieram da cozinha Não foi assim Olha Eles foram da cozinha Não é O que aconteceu Olha lá Ele foi esfaqueado Depois Foi ali com as costas E o cara esfaqueou Muitas vezes De novo Caraca Ele foi esfaqueado 28 vezes É O assassino Queria mesmo Matar ele As provas 9 de 10 Mas não analisei Todas as provas Não tem que analisar Mais uma prova Depois eu me apresento Para o Enerson Cadê a outra prova Tem que estar por aqui Deve entrar aqui Que eu não vi ainda Ali R.A.9 Escrito obsessivo Ofendo Oferenda religiosa O que é R.A.9 Agora me apresento a ele Deixa eu ver se não tem mais nada Não Na cozinha Com uma faca A vítima atacou o androide Com o taco Não Olha lá Viu O androide que atacou A vítima com a faca O androide esfaqueou A vítima O androide tentou defender A si mesmo Ok O que aconteceu A vítima fugiu Para Para a sala de saco Para o banheiro Para a sala de saco Nossa E ela tentou se afastar Do androide Tá Faz sentido O androide matou a vítima Com a faca Com a faca Ó Esfaqueou Ok Pode amar Se isso não é totalmente ridículo Mas não nos conta Onde o androide foi Ele foi danificado Pelo taco E também Pelo tirio Perdeu o que? Tirio Vocês chamam de sangue azul É o fluido Que alimenta Nossos biocomponentes Ele evapora Após algumas horas E fica invisível A olho nu Mas aposto Que consegue ver Correto Procurei rastros De sangue azul Tá Ah tá aqui ó Tá Ele tá vindo pra cá Tá bem aqui no show Bem fraquinho ó Deixa eu ver Tá Ele tá vindo pra cá Vem pra cá ó Como é que ele fugiu por aqui Cara Ela tava aqui Voltei lá Vem me chamar Olha ele veio pra cá Será que ele ainda tá aqui Escondido Usaram uma escada A sabia O rastro Seguem até o sótão Viu Falei que era por cima Por baixo Encontro uma forma De subir Pô Pegar a escada Como é que eu vou encontrar Uma forma De subir Uma cadeira Só se liga Prepara o comando E o susto Cuidado que vai aparecer Um comando Com certeza Nossa Que susto Manequino Eita Oxi É ele Corre de atrás Carro de atrás Deve dizer Que é um morcego Daí Eita Caralho Meu Deus Divergente localizado Eu só estava me defendendo Ele queria me matar Eu te imploro Não conta pra eles E agora O que está acontecendo Aí em cima Está aqui Tenente Eu ia escolher pra não Mas beleza Três Ben Venham pra cá Agora Rápido Achei que era eu Que tinha que escolher Se eu queria Mostrar o cara Ou não Divergente localizado Encontrou o divergente Tinha duas formas De acabar Isso aqui Tinha como acabar Aqui também Aqui estão os caminhos Que eu fiz Vamos lá Vamos continuar Então Ah já está com a Liz Com a Carro de novo Ah eu não gosto desse cara Olha o cara Já vai fumar de novo Tá Já estou indo Eu não gosto desse cara Eu ainda vou te matar Para ter certeza absoluta Vamos lá Mano Eu não sei quanto Está o tempo de vídeo Porque eu Deixa eu ver Porque eu não botei Para cronometrar Então estou com medo Que o vídeo Fica mais de uma hora Fui burro Eu esqueci de cronometrar Então eu vou finalizar O vídeo por aqui Beleza galera Eu já vou iniciar Outro direto Se você gostou Não esqueça Deixar o like Para nos ajudar Se inscrever Se não for inscrito É isso aí Valeu Até o próximo vídeo Falou Tchau